Yeah It's a f**king boy, it's a Dex F&B Idrissa Gana Gay Idrissa Gana Gay Idrissa Gana Gay Ey, my nigga do my name Hallelujah 3F Ey, não curto ala, tô no centro, Idrissa Gana Gay És um bairro, não compares-te na Com a gana, ey, sem sair sair No meu intro, meto o 3, ey Tô a bater bem no Senegal, seria balaguei Mensagem no meu Insta Tô a virar taxista, levo tudo quanto eu quero Nigga, até tu assista Aproveitando a vida, tô na fase de conquistas Falo tudo quanto eu quero, minha boca não leva a fecha Mambo paranoicos, eu sou anti-acredita Ditando regras desse game Devia ser da Fifa Tô no estudo a fazer sombas e não complica A gente fala mais tarde porque o importante é terapita Ey, muda o flow só pra ver se o nigga Apanha parafusos na cabeça Aperto o capricho em façanha, como gosto de ver massa Esquece a beef, traga lasanha Eu sou o que perdi leção, não preciso de campanha Ma mama call, mas eu sou anti I just wanna make money, I wanna see you happy Money for my girl, girl Love for my niggas, falo tudo quanto eu quero Minha boca não leva a fecha Idris a gana gay, Idris a gana gay 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 Tô no centro desse game, novo gana gay Em pouco tempo comandamos essa shit toda Nunca vou perder meu fogo pois eu vim fazer a história Eu mato o F.S. tenho medo de perder a glória Mas tem que ser, isso é lava camisola, isso é lava camisola A gente bomba, so cool Pra ter um coxa e dar a pita no hood Tô a dar azar sem fazer transparência Eles não entendem que a tica tipo Tô a falar da ciência Idris a gana gay, defendo o meu gueiro Não venhas com papo podre, nigga daqui tá um tanto Blá blá não, cuia nem papoa Nos fazema com T7 e tipo cartel de sinalão Idris a gana gay, Idris a gana gay 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 Tô no centro desse game, novo gana gay Idris a gana gay, Idris a 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 gana gay Tô no centro desse game, novo gana gay Go, 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 go The production